Eu já tenho vários vídeos gravados aqui falando sobre a auto-hemoterapia e alguns deram o que falar. Algumas pessoas entenderam o meu ponto de vista, outras distorceram tudo e teve gente que acabou entendendo o que quis. Mas como esse é um dos assuntos que eu gosto mesmo de falar e eu tenho ido atrás para entender também mais sobre ele, hoje nós vamos falar sobre os macrófagos, uma das células mais importantes e com mais influência nessa questão também da imunidade e da auto-hemoterapia e que inclusive um dos inscritos pediu um vídeo referente a esse assunto. Então, aguarda a vinheta, fica comigo nesse vídeo e vamos conversar sobre mais esse assunto. E aí pessoal, bem-vindos novamente ao meu canal. Eu sou a Vivi, sou biomédica, mestre em fisiologia humana e doutoranda em naturopatia. E como sempre é um prazer estar aqui para falarmos novamente sobre outro assunto relacionado à área da saúde. O assunto do vídeo de hoje foi solicitado por um dos inscritos aqui do canal, mas espero que todos vocês gostem e vamos logo conversar e entender sobre os macrófagos. Isso que está aparecendo agora aqui na telinha para vocês é uma imagem de monócitos e macrófagos. O que eles são? Eles são células do sistema imunológico. Os monócitos, eles são precursores do macrófago. Macrófago é o nome que o monócito recebe quando ele migra para a região que tem bactérias e começa a fagocitar a bactéria, que ele engloba a bactéria, tem um videozinho aí passando. Ele engloba a bactéria e digere ela, porque dentro dele muitas enzimas que vão causar a destruição dessa bactéria. Não é só bactéria, geralmente é bactéria, mas também outros micro-organismos. Então eles são essenciais para o nosso sistema imunológico. Então nós podemos dizer que quando o monócito sai da corrente sanguínea e atinge um tecido, para ali desenvolver o seu trabalho na fagocitação desses micro-organismos, ele recebe o nome de macrófago. Bom, o macrófago, além de detectar e fagocitar esse micro-organismo ou esses micro-organismos, ele também tem uma atividade na regulação da resposta imunológica. Até porque um macrófago, ele atrai outro macrófago. Eles conseguem se comunicar para ir nessa região onde tem as bactérias, irem recrutando mais dessas células para assim também ter uma destruição dessas bactérias, desses micro-organismos mais facilmente e de uma forma melhor e completa. E um ponto muito interessante para vocês entenderem aqui é que os macrófagos, eles são responsáveis também em produzir radicais livres. O que são radicais livres? São aquelas moléculas, eu já expliquei aqui em alguns vídeos do canal, mas eles são moléculas que estão livres para se ligar a outras moléculas e gerarem reações. Então, eles estão sempre querendo se ligar com alguma coisa. E esses átomos soltos, essas moléculas soltas, elas causam danos, elas são capazes de lesionar uma célula, de danificar um tecido. Tem essa ação, esses radicais livres, eles têm essa ação inflamatória e de dano envolvendo o local onde estão presentes. Os radicais livres, eles estão também associados com as espécies reativas de oxigênio, também as espécies reativas de nitrogênio, derivados do nitrogênio. Então, nós temos vários radicais livres circulando no nosso organismo e muitos deles são formados a partir do próprio macrófago. Nós temos dois tipos de macrófagos, o M1 e o M2. E eles são diferentes, que parece a banana de pijamas, mas ao invés é o M1 e M2. O M1, ele vai ser responsável, ele vai ser pró-inflamatório. Ele vai estar lá ativo para destruir bactérias, micro-organismos, fagocitar esses micro-organismos ou partículas estranhas que estejam aí no meio, onde não deve estar. Eles são responsáveis por chegar e metendo o pé na porta, invadindo aí e destruindo o que precisa ser destruído. Então, eles são pró-inflamatórios. Eles vão causar uma inflamação, mas eles vão acabar com esse negócio aí que está invadindo o organismo. E o M2 já não. O M2 é mais tranquilo, de boa, na dele. Ele vai fazer a digestão, a fagocitose de células velhas que sofreram apoptose, que é aquela morte programada da célula, vão estar ali presentes para restaurar alguns tecidos, que foram lesionados de alguma forma. Então, vai estar ali para arrumar uma bagunça. Enquanto o M1 entra para destruir tudo e bagunçar, claro, em benefício do corpo, mas vai gerar um caos ali, o M2 entra para tranquilizar todo mundo, de boas, cheguei, vamos ajeitar esse negócio. Claro que ambos trabalham juntos, M1 e M2 também vão estar no nosso organismo presente. Não é que vai ter só um, não é que vai ter só outro. Até mesmo porque, se nós pensarmos, o M1 vai causando ali, vai gerando ali um caos, e o M2 depois vem para, então, fazer essa limpeza, restaurar tecidos, que possam ter sido danificados por aqueles radicais livres, enfim, toda essa questão. Então, os macrófagos, eles têm essa atividade principal. Por que eu abordei mais eles? A nossa terapia complementar da auto-hemoterapia, ela vai também ajudar, como ela vai influenciar nesse aumento do sistema imunológico, nesse fortalecimento desse sistema, e também no fortalecimento de outros sistemas do organismo, porque tem muitos casos aí que essa técnica não está bem entendida ainda, as suas formas de ação, porque parece que ela age em diferentes pontos no organismo, então, não se sabe diretamente aonde ela age, não é num ponto específico e único, ela também vai estar ligada a esse aumento dos monócitos. E se ela aumentar monócitos, se ela ajuda a manter monócitos ali na corrente sanguínea, qualquer invasão de micro-organismo que tenha, esses monócitos já vão estar ali, vão ser muito mais facilmente ativados, vão virar macrófagos rapidamente, e vão conseguir fagocitar o que precisa ser fagocitado e eliminado do nosso organismo. Então, essas células, elas são importantíssimas, tá? Importantíssimas mesmo. Eu espero que esse vídeo tenha ficado bem entendido, tá? Uma forma fácil de compreender. Mas, qualquer coisa, né? Como sempre, pra variar, eu vou estar à disposição, né? Qualquer dúvida aí que eu consiga responder, eu vou respondendo bem tranquilo. Se você ainda não se inscreveu, corre que ainda dá tempo, né? Temos o botão de inscreva-se logo abaixo. Ativa o sininho e clica no botão do gostei, se esse vídeo te ajudou. Que eu não forço ninguém a nada, mas saibam que aqui o conteúdo é gratuito, então aproveitem eles, os vídeos aqui presentes. E, de presente pra mim, vocês podem se inscrever e deixar o joinha nos vídeos que vocês gostarem. Fiquem bem e até o próximo vídeo, se Deus quiser.